Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é o vídeo nº 150 Sexplay 11, tô aqui com o Embraer Phenom 100, Papa Romeu, Papa Lima Romeu, pra fazer um flow de São Paulo, Congonhas, conquistando a Florianópolis, esse Embraer Phenom 100 pertence ao Marcelo Cretini, tá? Ele é piloto privado, a aeronave é aquele mesmo, tá? Mas se bem, eu vou ficar fazendo um flow aqui, salvo para o Marcelo, se ele tiver feito esse vídeo. Mas bom galera, vamos fazer o nosso plan de flow para Florianópolis. Se existir uma possibilidade, vocês querem a Life Space X Plane 11, cara. Bom, o plan de flow escapulco fake, então partiu galera. Tá? Fale. Hydraulics fail. Hydraulics fail. OIL PRESSURE LOAD GENERATORS OFF. OIL PRESSURE LOAD GENERATORS OFF. OIL PRESSURE LOAD GENERATORS OFF. Fale. OIL PRESSURE LOAD GENERATORS OFF. Vamos lá. Mas vamos recolar a K35R, tá? A K35R que assim vai recolar. Acabei passando com o ponto de espera, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Amém. 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 Partiu Florianópolis. Há um tempinho que não fiz fogo com o Embraer Phenom 100 galera. Mas Godfog fica com ele. Amém. Amém. Lembrando que o próximo vídeo está aí na descrição. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Sacou de minguí com os velocificados para a nossa cegada em Floripa. Great Polsukesenko! Bom, galera. Estamos para pousar. Vamos nos preparar para o pouso. Autopilot. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Oh, tá aqui em piquei. Amém. Liberamos a pisca, galera. Então é isso, galera. Foi um foco tranquilo entre São Paulo, Congonhas e Florianópolis. Com o Embraer Fênon 100, Papa Romeu, Papa Lima Romeu. Então é isso. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, galera. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.